O BALÃO Uau! Olha, o céu voltou! Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Teddy, estamos voando bem alto Peppa, cuidado para não deixar o... Teddy! Eu deixei o Teddy cair! Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Teddy Segurem firme! Nós vamos descer A Dona Coelha está fazendo o balão descer Para eles salvarem o Teddy Não estou vendo o Teddy em lugar algum Olha ele ali! O Teddy ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora Para pegar o Teddy Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Teddy Teddy! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo Cuidado! Tem uma árvore aí! Segurem-se! Primeiro o Teddy ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô Como eu pensei! Olá! Olá, vovô e vovó Pig! Poxa vida! Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui, George Que susto, papai George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa! É, eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para um lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Já sei, no cinema Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá! Você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Dinossauros! A surpresa do aniversário do George É uma visita à sala de dinossauro do museu Ah, são esses dinossauros bobos de novo Dinossauro! Olá, Peppa Você tem escovado os dentes? Sim, doutor elefante Ótimo! Quem é o primeiro, então? Sou eu Porque eu já sou muito grande Olha só, George Sente-se na cadeira, por favor Segure firme Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso, vamos dar uma olhada O doutor elefante usa um espelho pequeno Para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto Acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode imitar a pepida, Rosinha, por favor? Claro Mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o senhor dinossauro Enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, senhor dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca Assim Ah Uau Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, doutor elefante Ah Sim Mas acontece que eu estou com saudade da Suzy Vamos ligar para a Suzy Olá, senhora Pig A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa Podemos voltar a ser amigas Se você pedir desculpa Desculpa por ter dito que você roubou Mesmo que você tenha roubado Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia Opa Não tem problema Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga Está fazendo um lindo dia Todas as crianças estão no parquinho O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard Gangorra Gangorra A Suzy está no balanço Sozinha A Peppa está jogando mini-golf Sozinha Aqui está a Emily Será que eu posso jogar? Sim Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga Então você pode ser a minha melhor amiga Mas a minha melhor amiga é a Candy Miau Zoe, olha só Se você quiser, pode ser minha melhor amiga Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca Olá, Suzy Olá, Peppa Que bom Vejo que voltaram a ser amigas Não somos amigas Nunca mais seremos amigas Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes Peppa, peça desculpa à Suzy Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim Só se ela pedir desculpa primeiro Já sei Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo Está bem Falou o que houve Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas Mas isso não é justo Oh, eu acho que eu posso ajudar Venham comigo Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto Agora, meninos Vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça O castelo Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não Isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só para meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Uau! Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está a vovó Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Para poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Não adianta Não consigo Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delphine? Como? O telefone dela está aqui na carta Opa! Bonjour É-t-il possível que Peppa parle à Delphine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delphine Alô? Bonjour Bonjour O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinossauro Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta E salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem A pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Respiração ótima Agora vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças Vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é, com a Zoe Tá bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham, todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Liga Zé Canta a canção Big Bang Está bem Uh, vou cantar nesse tom Uma linda canção É Bing, é bom, é bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, família Castela A Peppa e o George A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink Roink-roink-roink-roink Roink-roink-roink-roink E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink O dia todo Aqui estão o Danny e o Vovocão Olá! Olá, Danny! Bora! Vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse! O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny, você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, Vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês E o trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mamãe! Papai! De repente, ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai, mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem, eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha Aham A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha para mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Peppa O bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com o dinossauro Nem com a bola O que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig Será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa Pode segurar o Alexander, tá? Alexander É o nome dele Bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho Mesmo sendo um menino Gugug Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah, mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava, não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei O George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê Juro que serei boa com você pra sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebecca e a Zoe Olá Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George Esse é um bebezinho Gugu Como ele é lindo O George é um bebezinho de mentirinha Enquanto o papai está no trabalho, podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha Depois, colocamos um ovo E o mais importante, os pedaços de chocolate A mamãe está fazendo um bolo de chocolate O papai adora bolo de chocolate Eu mexo um pouco Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa A Peppa adora mexer a massa do bolo O George também quer tentar Está bem, George Agora chega de mexer Pronto O bolo de chocolate do papai Viva! Agora, só temos que assar ele no forno Mamãe, posso lamber a colher? Sim Você pode lamber a colher e o George a tigela Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate Coitado do papai Não está se divertindo Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho Para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia Este é o escritório onde o papai trabalha Alô, aqui fala o Sr. Coelho Posso falar com o Papai Pig, por favor? Telefone para você, Papai Pig Parece importante, hein? Alô, aqui fala o Papai Pig Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Obrigado, Peppa Não chegue em casa tarde, papai Tchauzinho Tchauzinho Feliz aniversário, Papai Pig! Obrigado Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar Sim, a surpresa de aniversário do papai Shhh George, não se esqueça que isso é segredo Shhh O George é pequeno demais Ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande Eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa Tem certeza? Sim, papai Eu tenho Está bem Estão todos prontos? Estamos, papai! Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa É só um passeio de bicicleta Sim, papai Mas mesmo assim eu estou ganhando Ha, ha, ha Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa Nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Ha, ha Sua porquinha danada Olá, patos Nós estamos fazendo um passeio Olá, patos Olá, patos Eu não tenho medo de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito íngreme Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa Que vista linda Puxa Caramba Mas Que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando à vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá Olá Nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa Quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem Peppa O que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa Suzy O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Oh, tudo bem Mas por favor, guardem a comida para o piquenique Sim, madame Gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito índreme Vamos ônibus, você consegue Vamos ônibus Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista Uau 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Yodley Eko é divertido Hora do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O quê? Olá, dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra É de manhã E a Peppa e o George vão para a casa da Rebeca A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa Não vamos nos perder Tá bom Estão todos prontos? Sim, mamãe Sim, mamãe Então, vamos A Peppa e o George estão muito animais Eles nunca estiveram na casa da Rebeca Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina Eu não estou entendendo A casa da Rebeca deveria estar bem aqui Acho que estamos perdidos Aqui só tem uma horta de cenouras Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal Rebeca, quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum Esta colina é a nossa casa Ela se chama uma toca Eu mostro Até mais tarde Até mais tarde Entrem Aqui não tem escada Mas tem túnel Uau A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa Aqui é o nosso quarto Uau Vocês têm cama, janela e brinquedos Tudo igual a gente tem lá em casa É claro Eu gostei da sua casa Eu queria muito ser uma coelha Já sei Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor Primeiro Tem que mexer o nariz e chiar Assim Olha Squeak, squeak Squeak, squeak O papai vai ler o seu jornal Que dia lindo para não fazer nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem Eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig E pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô, aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Ah, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Betsy O vovô está levando seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho, Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto E agora, o que acontece? Olá, pessoal Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom Puxa vida Hoje tem tantas cartas E essa aqui é a minha carta Ela é muito, muito importante Ela é pra mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona Hum E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Srta. Zoe Srta. Zoe Esta é para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda correspondência é para Zoe Essa é a minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Então vamos lá O barco está indo para trás Cuidado com a ponte Essa foi por pouco Tchauzinho Tchauzinho Divirtam-se Tomara que o meu barco volte inteirinho para cá Pare com isso Ele vai ficar bem Peppa Toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau, uma TV O papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não, podemos dar ré E agora estamos? Sim Cucu! 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 Você é um cucu bem barulhento, George Olha, vai acontecer alguma coisa Cucu! 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 George bobinho, você não viu o cuco O cuco foi mesmo impressionante Ele fez Cucu! E você não viu Tudo bem, George Você vai ver o cuco na próxima vez Você tem que esperar O cuco só aparece a cada uma hora Esperar é muito chato Vem, George Vamos brincar lá fora O George não quer ir brincar lá fora Ele está esperando para ver o cuco São quase dez horas O George está esperando pelo cuco há quase uma hora George! Vem brincar O senhor dinossauro também quer que você brinque Dinossauro George não viu o cuco de novo Está tudo bem, George Vai brincar no jardim E quando o cuco aparecer Eu venho chamar vocês Pega, George São quase onze horas Peppa! George! Está na hora de ver o cuco Corre, George Você não pode perder o cuco de novo O George nunca correu tão depressa Vamos fazer silêncio Para não assustar ninguém Sim, mamãe George A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha! As pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa Olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estou comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida! Papai! Você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante O que? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Prontinho Obrigada Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy A Rebeca O Danny A Zoe A Candy A Emily E o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom Vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? Não O George nunca patinou E ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Tchauzinho, Peppa Tchau A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal Olá, Peppa Eu trouxe o Ted Olá, pessoal A Zoe tem um macaco U, u, u A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para a menina grande Ah, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Joramos Uau Um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para o seu saco de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre a meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo A Peppa não pegou a bola A Peppa e a Suzy gostam de jogar tênis Mas o George se sente deixado de lado Desculpa, George Mas você não pode jogar tênis Nós só temos duas raquetes Já sei O George pode ser o boleiro Sim É um trabalho muito importante O George vai ser o boleiro Ele tem que ir buscar a bola quando ela vai para longe Pega, Suzy Opa, errei Boleiro Obrigada, boleiro Oh, boleiro Obrigada, boleiro Boleiro Ah, poxa O George não gostou deste jogo Aqui estão O Danny O Pedro A Candy A Rebeca E o Richard Olá, pessoal Olá Estamos jogando tênis Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes Vamos jogar outra coisa Vamos jogar futebol Sim, futebol Meninas contra meninos Cada time precisa de um goleiro Eu, eu Eu, eu O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros Nossa vez Gol A mamãe está usando o computador para comprar um armário Agora só precisamos escolher Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito A mamãe está comprando o armário Parabéns Seu armário foi encomendado Ai, que bom É de manhã E o Sr. Zebra o carteiro veio fazer uma entrega especial Correio Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George O que é? Um armário para brinquedos Ah, ele parece meio achatado É, você tem que montá-lo Ah Não se preocupe, Peppa Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele Adeus 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 E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário Sim Sim Que estranho Não tem instruções Talvez seja tão fácil de montar Que não precisa de instruções Mamãe, podemos ajudar? Claro Primeiro, uma prateleira Aqui tem uma verde Obrigada, Peppa Agora preciso de quatro pés Um, dois, três, quatro Quatro pernas azuis, mamãe Maravilha Daqui a pouco ele vai estar pronto Toma uma porta vermelha, mamãe Obrigada, papai Pronto Terminou Muito bem, mamãe Ele é muito pequeno Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno Ah, o George está com a outra parte Ah, talvez seja uma prateleira extra Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovô Pig Ha, ha, ha Coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não Isto aí não E isto aqui não é uma mala velha É um toca-discos E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Oh, oh, oh Há anos que não ouvimos Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olha as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a Ursa Maior Uh Sim E as duas estrelas da extremidade apontam para a Estrela Polar Uau Estrela Polar, Estrela Polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia Ah, sim Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só desta vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a Estrela Polar Estrela Polar, Estrela Polar Com o seu brilho cintilante Mostre-se ainda, estamos distante A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está A veia peça Uau! O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da sua O George está brincando com o Sr. Dinossauro Dinossauro! George! Você está zampado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim! Vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim, é uma beleza E ele está usando a calça branca dele mais bonita Oh, sim E o colete verde Peppa, bobinha O Léo não está de colete Tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada O Léo não está de colete